Fala rapaziada do canal, mais um vídeo pra vocês. E aqui o que? Tem uma semana que a gente posta vídeo. Quase isso, né? Quase isso. Então, foi uma falha nossa devido a nossa porreria que a gente está aí viajando bastante. Mas, dentro das próximas semanas a gente vai estar viajando, porém deixando conteúdo pra vocês. Então sempre vai ter vídeo aqui no canal, continue acompanhando. E hoje eu trouxe a querida minha amiga Moni pra fazer um treino de inferiores pra vocês. Certo? Certíssimo. Então vai ser aquele treino que vocês adoram e a gente vai começar diretamente com aquecimentozinho. De quantos minutos, Brunão? Cinco minutos. Já fez cinco minutos de passada? Não. Vai ser hoje o dia. Meu Deus, eu vou morrer. A estreia no profissional. Bora. É isso, rapaziada. Fiquem acompanhando aí. Treino de leg day que você pode fazer na sua academia, no seu CT, na sua academia de bairro, enfim. Qualquer academia você pode executar esse treino. É um treino bem básico, só que eficiente. Vamos embora. Quem quer faz, né? Quem quer faz. Pera aí, rapidinho antes de continuar o vídeo. Liga só, minha consultoria tá a todo vapor. Atendimento desde o iniciante ao avançado. Liga só nesse resultado que tá passando aqui ao lado agora. Esse resultado também pode ser o seu, fazendo o trabalho diretamente comigo no BS Pro Team. Eu mesmo faço todo o trabalho como treinador e nutricionista. Quer fazer parte do BS Pro Team? Clica aqui no link embaixo. Ou então, apoia sua câmera para o QR Code e vem fazer parte do BS Pro. O cara que bota e a fusa vai tomar no cu, né? Mami, you a hottie. Got a body, yummy, yummy. You so naughty, active, funny. You so sweet, gummy, gummy. Yeah, I'm strong, gummy, gummy. Get excited when you're coming. Get ignited when you're coming. You don't gotta tell her nothing. She's a freaky freak. All she feel it want is dick. Every time we kicking it, she licking it. Get a nut and leaving me. I will shout it real cheap. Hot, you so goddamn fine. Wanna touch that thing all the time. Can't get that ass out of my mind. She understand the excitement. Feel the excitement, baby, I can't hide. You like a junkie, keep me high up. You go crazy, I go higher. É isso, rapaziada. Segundo exercício. A gente fez o primeiro a pressar o chão de passada alternada, 5 minutos direto. Ative sem descanso, só com o peso do corpo. Já para jogar uma estímula aí, jogar um sangue na região frontal da perna dela. Agora a gente está no segundo exercício. Leg 45, a gente vai fazer uma progressão de carga. De acordo com o que vai subir a quantidade de volume de peso, a gente vai baixando as repetições até chegar ali no máximo 8, 10 movimentos para a última série. Marcha! É isso, rapaziada. É isso, rapaziada. Agora me fala... Eu queria ter umas coxas desse tamanho, o bumbum desse tamanho, a cinturinha desse tamanho. Queria? E aí ganha, ganha tudo. Ganha tudo. É que a gente tem que... Não adianta, a gente tem que fazer os dois processos. Ah, merda. Se estiver na fase de ganho, o bumbum precisa entender que vai ficar. Para a gente ir da mesma forma. Só que a gente já está acostumado porque é a nossa profissão. A gente sabe que em off a gente vai ter que passar por esse processo e para a gente é normal. A gente não liga muito. Entendeu? Mas para quem não compete, entender que é um processo, vai ter que ficar 4, 5 meses assim, é foda. É. Porque a pessoa normal, que é só o lifestyle disso aqui, ela quer ir daqui 2 semanas, quer ir à praia, ela quer colocar um biquíni, o cara quer colocar um assunto e o cara não vai entender que caralho eu estou assim. Não entendeu? É, foda. Eu estava com 78. Aí eu estava com a barriga linda e tal. Só que as pernas estavam finas. O bumbum estava mais murcho, não tem jeito. Perdi um pouco da densidade. Estava numa dieta até que legal. Comecei a ganhar, 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 ganhar. Eu gosto de ser grandona. Não me importo com o peso, o quilo, nada disso. Mas as costas ficam mais com gordurinha atrás e aqui não fica tão retinho, né? Exato. Isso que é foda. E a genética de cada um, porque tem alguns meninos que fazem off, a barriga não fica dilatada, mas aí ou vem para a região de inferiores, baixa de gordura, baixa de atenção. Cada um acumula num canto, né? De uma região. E eu, por exemplo, 95% dos atletas, as costas em preparação são as últimas que vêm. As minhas eu nem me preocupo, porque a genética meu já fica seca quase o ano todo. Nem me preocupo. Mas aí, tipo assim, ganhei. Aí na hora de secar, também não vou perder o resto? Não, porque precisa fazer um déficit calórico bem gradativo. Ah, fiz quatro meses de off, ganhei o que eu tinha para ganhar. Vou começar a baixar as calorias bem gradativo. E se eu baixo muito severo, vai perder tudo o que ganhou. Então, eu tenho que baixar gradativo a cada uma semana, baixar os 20 gramas de cada refeição. Por isso que é um pouco mais lento. Para a gente é sempre mais lento. Para acostumar o corpo. Exatamente. Então, eu vou perder tudo. Que nem a mulherada que quer emagrecer assim, fica flácida. Fica flácida. Porque, assim, fica flácida e ainda fica o percentual de gordura um pouco alto. É. É. Acha que perdeu gordura e perdeu massa. Porque o déficit severo muito rápido, o músculo não vai tirar energia, o corpo não vai tirar energia da gordura, tira do músculo. Faz o inverso. É, foda. E, yo, the rain was steady pouring, heard the drops that drizzled meant to be. Shilling in my crib, no doubt. Peep the scenery. Telephone rang, didn't stop, before I could answer it. I heard a knock at the door, so I answered it. And with Jermaine, he had a little situation. Beef up on the block, an orthodoxy led the confrontation. He said, these cats be acting hard on the block. And they be pumping, waiting, holding, so Dwayne got shot. Now, see, Dwayne was just a knucklehead, but still with his cousin. And I'd be wrong if I ain't helping when this beefy gone rushing. He said, listen, listen, homie, ain't no time for discussion. Motherfucking pressure's rising and it's boiling and busting. So if you with me, then you with me, nigga, make a decision. Got to bet you be the hook because we's about to go fishing. Now, listen, when it's on, then it's on for show. Kiss my girl up on the head and then I went up the door. Still up in the dark, the dark, it comes to light. So always play your part, your part, it's a good night. Still up in the dark, the dark, it comes to light. So always play your part, your part, it's a good night. Still up in the dark, the dark, it comes to light. So always play your part, your part, E aí 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 E aí